Bem, senhoras e senhores, boa tarde, autoridades presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene, entrega de medalha ao senador Romário de Souza Faria. Solicito ao senemorial que conduza o homenageado, nosso senador, à mesa, por favor. Convido ainda para compor a mesa o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro. Também convido a participar da mesa nosso amigo deputado estadual e futuro vice-governador Tiago Pampulha. Convido também para compor a mesa o deputado estadual Márcio Canella. Também convido para compor a mesa o deputado estadual Gustavo Tutuca. Bem, peço a todos que se coloquem de pé para o nosso hino nacional, por favor. Tchau. 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 Bem, senhores. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos. Hoje me sinto muito honrado, muito alegre, muito feliz. Mas, apesar de ser aniversário da minha mãe hoje, senador, dar os parabéns para minha mãe, que está completando hoje mais um ano de vida, e a gente foi, calhou, graças a Deus, dessa homenagem ao senhor cair na data de aniversário dela. Mas, para mim, é um motivo de muito orgulho eu prestar essa homenagem, essa honra, ao senador Romário de Souza Faria, um dos melhores jogadores que o país, que o mundo já viu jogar. Para mim, é muito gratificante, nem os meus melhores momentos, dormir, sonhar, e a gente achar que a gente vai entregar uma medalha a uma pessoa que veio de baixo, também trabalhador. todo mundo sabe da vida, morou no Jacarezinho, passou o que passou, foi deputado, e, graças a Deus, ganhou o segundo mandato de senador da República, que isso é para poucos. E, por isso, essa medalha, que, na minha visão, faltava para o senhor, é a melhor, a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. E eu, humildemente, como deputado estadual, queria oferecer ao senhor, mas, já de antemão, dizer que tem um amigo, o senhor aqui tem um amigo, tem uma referência aqui também no estado do Rio de Janeiro, para poder trabalhar, para poder, o que precisar, tanto na bandeira do senhor, que seja de PCD, que seja, que eu sei que o senhor também ajuda muito os jogadores de futebol que ainda não conseguiram o estrelato, mas vão lá, pedem conselho, pedem ajuda, e o senhor vai lá e ajuda. E parabenizar também aqui, do meu lado, o governador eleito, Cláudio Castro, no primeiro turno, com muito orgulho, fiz campanha, pedi voto. E não vou me arrepender, e sei que não vou me arrepender de ter saído de casa, chuva, sol, e em todos os papeizinhos lá nossos, toda a colinha que a gente colocava, estava o nome do senhor, governador do estado do Rio de Janeiro, e do nosso senador Romário, que desde o primeiro dia eu fui lá, apertei a mão e falei, o senhor é meu senador do estado do Rio de Janeiro, independente do que acontecesse. E por isso, governador, de coração, queria muito parabenizar o senhor, estou aqui para somar com o senhor, que o senhor precisar, o senhor pode contar comigo, sei que não é fácil, pegou um avião caindo, não pegou nem um carro para trocar o pneu, foi um avião caindo, mas soube compor, soube andar, honrou os dois senhores, trabalhou para todo mundo, trabalha para a sociedade, trabalha para a população do estado do Rio de Janeiro, assim como o nosso senador Romário, que foi eleito, graças a Deus, com adversários fortíssimos aqui no estado do Rio de Janeiro, e provou, ratificou mais ainda que o senador do estado do Rio de Janeiro é o senhor, o senador Romário de Souza Farias, um cara, vamos dizer assim, que veio de baixo, foi jogador de futebol dos maiores clubes, deu muita alegria aqui para todo mundo e também muita tristeza aqui, deu alegria para a torcida do Vasco e tristeza para o Flamengo, deu alegria para a torcida do Flamengo, tristeza para a do Vasco, para a do Fluminense, acho que só quem se atrasou nisso foi o Botafogo, o Botafogo que só ficou triste, não teve um pingo de alegria, mas é a vida que segue, e fico muito honrado, muito emocionado mesmo, o senhor pode acreditar que essa medalha para mim, entregar para o senhor aqui, é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação mesmo, e se Deus quiser, o senhor vai continuar o trabalho belíssimo que o senhor está fazendo lá no Senado, vai trazer vários projetos, várias propostas, e vai ajudar muita gente aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Está bom, senador? Obrigado. Essa é a minha parte, a minha contribuição, que eu posso estar fazendo humildemente para o senhor, mas que, merecidamente, sei que o senhor já ganhou tudo, todos os campeonatos, campeão mundial, mas ainda não tinha a medalha Tiradentes. E, graças a Deus, a gente foi lá, pesquisou, viu e achou impossível, e achou muita estranheza que o senhor ainda não tinha a medalha. A gente pesquisou, falei, pô, não é possível, está errado, vê de novo que alguém já deve ter entregue. E não tinha sido. E aí a gente olhei, achei que fosse que a nossa equipe lá tivesse se enganado, se equivocado, mas não, realmente não tinha a medalha, é um absurdo. Pelo que o senhor fez, pelo que já fez pelo país inteiro, pelo que fez até para outros clubes de futebol em outro país, não é só futebol, não, é pelo coração que o senhor tem, pelo jeito de lidar com os outros. Quem conhece o senador Romário, Romário é Romário, se falar que vai ser, vai ser, se dá, dá, se não dá, não dá, e é por isso que eu aqui, de muito bom grado, estou lhe dando essa medalha, tá, senador? Parabéns, mais uma vez, obrigado aí por tudo, obrigado na campanha, o senhor também, governador, obrigado, só tenho que agradecer, não tenho que ficar triste com nada, presença do nosso deputado Alexandre Kinoploch, que chegou agora, irmão, tá, bem-vindo, e senador, mais uma vez, obrigado, tá, bom, tem um lugar lá, está ali, por favor, lá, já estava lá para, já estava para ver, tá, e antes, gente, de eu passar a palavra aqui para os, para os senhores aqui na mesa, vamos ver aí, vamos assistir um, um videozinho do nosso senador Romário aí, pelo que tem feito, e pelo que fez, esses anos todinho de vida dele aí, eu nasci no Jacarezinho, não nego minhas raízes, sou favelado, orgulho disso, eu para chegar onde eu cheguei, eu tive que correr atrás, tive que batalhar, atravessar barreiras que, em determinado momento, eu pensei que eu não fosse conseguir lutar contra muitas coisas. A gente era, mas era muito humilde mesmo, morava no barraco de tábua dentro da favela. Ela lava a roupa, ela lavei 15 lavagens para fora. Você passando na rua, você viu eu deitar lá no quarto, era um barraco, mas tudo esculhambado. Capaz de dar para a bola, mulher que vai dar para a bola, ela que, ele corre muito, é muito esperto, né? Corria muito, pulava muito, eu pensei, eu vou armar uma escolinha para esse moleque. Romário entrou para a política em 2010. Naquele ano, ele foi eleito um dos deputados federais mais bem votados do Estado. motivado pelo nascimento de sua filha Yves, que tem síndrome de Down, Romário chegou a Brasília para defender a causa das pessoas com deficiência. Eu tive há 14 anos uma filhinha com síndrome de Down. E com certeza o nascimento da minha filha fez eu repensar algumas coisas e tomar algumas atitudes na vida diferentes do que antes dela chegar. Eu entendi durante alguns encontros que eu tive com pais, com crianças com síndrome de Down, pessoalmente e algumas reuniões que eu fazia através de internet também com essas pessoas que eu poderia ser e eles também fizeram com que eu entendesse isso uma voz dessas pessoas na política. A fama trazida do esporte ajudou Romário a dar visibilidade à causa. O baixinho viu que sua voz fazia a diferença e logo abraçou outras causas como a causa das doenças raras e graves. Ele também se tornou uma das vozes mais poderosas do esporte sendo eleito presidente da comissão de desporto da Câmara dos Deputados. Naquela comissão ele lutou contra os gastos excessivos da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Seu trabalho foi admirado pela população fluminense que o elegeu senador na eleição seguinte. Romário chegou ao Senado com um recorde de votos foram mais de 4 milhões e 600 mil. Na Câmara Alta do país ele seguiu dando orgulho à população do Rio de Janeiro. Destinou quase 400 milhões para o Estado especialmente para as áreas da saúde e da educação. Lutou pelas pessoas mais humildes. Seguiu defendendo as pessoas com deficiência e doenças raras, promoveu o esporte, a educação e combateu o racismo. Respeitado e admirado por seus colegas do Senado, Romário foi eleito para presidir algumas das mais importantes comissões do Senado, como a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Educação e Esporte. Romário também foi eleito pelos senadores segundo vice-presidente do Senado e chegou a assumir a presidência da Casa e do Congresso Nacional. É com muito orgulho, alegria e entusiasmo que assumo pela primeira vez o honro do posto de presidente temporário dessa Casa. Jamais imaginei lá na minha infância humilde na favela do Jacarezinho que ganharia tudo o que conquistei nos campos, na política e na vida. E nada mais simbólico que no mês da consciência negra assumo a cadeira de presidente desse parlamento um negro, um lutador, um cara que veio da favela, um brasileiro em sua melhor essência, em seu maior espelho. Aqui sentado nessa cadeira carrega comigo todos os símbolos de um Brasil que acredito, plural, multirracial, com mobilidade social e rico em talentos e diversidade. Um Brasil que sabe e deve respeitar a diferença, a luta incansavelmente por um futuro melhor. Com suas causas e projetos, Romário mudou a vida de milhões de pessoas. E é hoje um dos senadores mais amados do Brasil. Romário, 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 e, assim, Muito boa tarde a todos e a todas. Quero saudar inicialmente aqui o presidente da Associação Solene, deputado Renato Zaca, parabenizando o deputado por essa iniciativa de entrega do conjunto de medalhas tiradentes ao senador Romário. Saudar aqui o nosso governador Cláudio Castro, parabenizando o senhor e o seu vice-governador eleito, meu amigo deputado estadual Tiago Pampolha. Um prazer e uma honra estar aqui junto com vossa excelência. Saudar aqui o meu amigo deputado Márcio Canella, deputado Alexandre Quinoploch. Saudar todos os vereadores presentes, em nome do vereador Chagas Bola, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Todos os prefeitos também do estado do Rio de Janeiro, em nome do prefeito José Osmar, prefeito da cidade de Rio Claro. Saudar toda a equipe do senador Romário aqui, em nome do Taca e do Gustavo. Saudar todos que tão bem nos atendem no mandato do senador. Dizer, deputado Renato Zaca, que essa iniciativa, eu acho que, entendo que, engrandece essa casa. O senador Romário, como você disse, causou estranheza a sua equipe, o senador ainda não ter o conjunto de medalhas cheiradentes. Ele que já, pela sua vida esportiva, pelo destaque que deu ao estado do Rio de Janeiro e nosso país, já merecia essa honraria. Mas a sua justificativa vem baseada no trabalho que o senador vem fazendo no Senado Federal. O senador Romário, que tem um trabalho, e eu canso de falar isso, cansei de falar isso durante a campanha eleitoral, que a gente pudesse separar o atleta, o campeão, que deu tantas alegrias à nossa população, Romário, do senador Romário. O senador que tem um trabalho, que foi mostrado agora nesse vídeo, em defesa das pessoas com deficiência, trabalhando na causa das doenças raras, dando apoio às APAES, às pestaloses. E a gente, principalmente no interior do estado, que sabe que essas instituições passam por muitas dificuldades, tem o apoio do mandato, tanto do senador Romário, quanto era deputado federal também. Também a defesa dos profissionais de educação física, que são fundamentais. Eu tenho orgulho de ter minha mãe profissional de educação física. Então, senador, valorizar aqui também o trabalho que o senhor tem feito, em defesa dos profissionais de educação física. O apoio aos municípios fluminenses, que muitas pessoas não imaginam o quanto é importante, não é, prefeito Zé Osmar? O recurso de emenda parlamentar vindo de um senador. E, muitas das vezes, o senador fica um pouco distante do interior do estado do Rio de Janeiro. O senador Romário procurou se aproximar e estar junto aos prefeitos, às gestões municipais, e fez isso canalizando recursos, principalmente no momento mais difícil que nós passamos durante a pandemia, destinando recursos de emenda parlamentar aos municípios do interior do Rio de Janeiro. E também vangloriar, saudar aqui, a atuação do senador Romário como o relator da derrubada do rol taxativo no Senado Federal, essa injustiça que era cometida contra a população do estado do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo. E o senador foi o relator dessa medida, que derrubou o rol taxativo e devolveu a dignidade àquelas pessoas, àquelas poucas pessoas que têm acesso aos planos de saúde. Então, quero parabenizar a vossa excelência pela iniciativa, parabenizar o senador Romário pela honraria e pelo seu trabalho que vem fazendo, tanto quando foi deputado federal e agora no Senado da República. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado a todos. Passar a palavra agora ao deputado estadual, Alexandre Kinnoploch. Primeiro, boa tarde. Cumprimentar o presidente dessa sessão, deputado meu amigo Renato Zaca, nosso governador Cláudio Castro, nosso vice-governador eleito Tiago Pampoli, nosso amigo aqui na LERJ, meu companheiro e amigo Canella, Marcelo Canella, e também Gustavo Tutuca, além do nosso homenageado aqui, com muito louvor, nosso senador Romário. Eu queria só, é óbvio que a gente pode lembrar aqui do Romário como o grande jogador de futebol que foi, para mim, um dos três melhores, mas a gente vai falar aqui dele como senador. Nosso querido Gustavo Tutuca falou bem aqui do fim do rol taxativo, que era uma covardia aplicada à população brasileira, uma população já tão sofrida no que tange à saúde, mas eu queria falar da luta do senador Romário com relação às síndromes ocultas, também àqueles que precisam de, tanto necessitam de apoio do poder público, que tem deficiência física, mas principalmente das síndromes e síndromes ocultas. Senador Romário, a gente aprovou aqui nessa casa o cordão de girassol, que é exatamente para identificar aqueles com síndromes ocultas, que tanto precisam de apoio do poder público. E, quando a gente aprovou nessa casa, o que nós citamos aqui, inclusive, nas minhas palavras, foi a sua luta com relação às síndromes ocultas e também àqueles com síndromes de Down. não é fácil lutar por uma bandeira que muitas vezes fica invisível. Bandeiras essas que a gente sabe que não vai dar votos, mas que vai, principalmente, limpar o nosso coração. Então, senador, eu queria dizer que, nessa casa, tudo o que o senhor fizer em Brasília, em pró dessas pessoas, você pode ter certeza que vai ecoar aqui e a gente vai lutar para poder também o Estado do Rio de Janeiro ser vanguarda nessas leis. Mais uma vez, para benizar a sua medalha, para benizar ao deputado Renato Zaca, que até me surpreendeu, deputado Zaca, quando foi dito que o senador Romário não tinha essa medalha de tiradentes, porque já foram dadas tantas medalhas, a gente imagina que uma pessoa como o nosso querido Romário já tivesse. Então, parabenizar a todos, parabenizar o senador Romário e dizer que, hoje, o Rio de Janeiro está em festa por essa homenagem. Parabéns. Vou passar a palavra agora ao deputado estadual, Márcio Canella. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu quero saudar cada um de vocês, cumprimentar nosso deputado Tutuca, deputado Alexandre Quinoploque, nosso vereador Chagas Bolas, também presente, saudar o nosso governador Cláudio Castro e o vice Tiago Pompolha e dizer, Zaca, falando a língua do futebol, hoje você fez um gol de bicicleta, meu irmão, porque fazer uma homenagem tão merecida a esse grande ídolo, tanto na parte do futebol, como também da política. Eu quero parabenizar o grande senador Romário e que Deus possa abençoar você a cada vez mais e você possa sempre trabalhar ainda mais em prol do nosso Estado do Rio de Janeiro. Me sinto muito feliz e honrado em poder estar aqui nessa casa, participando dessa sessão onde você está sendo agraciado com a maior honraria dessa Casa Legislativa. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Bem, agora convidar a passar a palavra ao nosso amigo aqui da casa, deputado estadual também, só que futuro governador, quer dizer, futuro vice-governador, mas olha eu já prevendo aí. Aí. Caraca. Recebo, né? Tiago Pampolha. Obrigado, nosso anfitrião aqui, deputado, superdeputado e amigo, Renato Zaca. Queria cumprimentar com carinho os deputados Alexandre e Kinoploch, deputado irmão Canella e deputado irmão Tutuca. Queria saudar aqui o plenário e a presença de cada um dos senhores e senhoras aqui que veio prestigiar esse ser humano ímpar, esse grande cara do esporte, grande figura da política, referência em tantos temas caros e importantes para todos nós. Queria aqui cumprimentar o meu líder, governador Cláudio Castro, que eu tenho o orgulho de poder ombriar lado a lado o desafio que teremos pela frente e que se faz presente nessa honraria também. E, por fim, cumprimentar o nosso senador Romário. Zaca, eu confesso que estou um pouco com inveja. Eu gostaria de ter tido essa ideia, eu gostaria de ter tido essa sacada. Eu te confesso que isso passou despercebido pelo meu mandato, uma falha que a minha equipe inteira vai ouvir hoje, ouvir um esporro, porque é inconcebível, é inconcebível, essa casa, que é uma casa que tem o seu DNA, na sua história, na sua construção, enfim, tudo que a Lerge demonstrou até hoje, na sua história política, se assemelha com a história do senador Romário, de crescimento, de fortalecimento. E hoje eu vejo o quanto a gente está fazendo justiça nessa sessão. Estou muito feliz de poder fazer parte dessa história, estou muito feliz de poder estar aqui homenageando junto o Romário, fui secretário de esporte e conheço bem a causa e sei o quanto é o trabalho do senador Romário, o deputado Romário, o candidato Romário, sempre que ele se posicionou politicamente, sempre na defesa do esporte, o quanto isso é importante, o quanto isso é valioso, o esporte de alto rendimento, o esporte de base, os clubes, os clubes menores, o social, as crianças que dependem daquela atividade social nos bairros, o quanto o mandato do Romário é muito importante nessa defesa. e por conhecer isso, é que eu me constranjo de não ter tido essa iniciativa, mas hoje o nosso deputado Renato Zaca conseguiu destravar isso, eu estou aqui me somando nessa homenagem, dizendo que eu estou realmente muito feliz. espero que o novo mandato do senador Romário seja mais um belo mandato, uma força com vigor que ele demonstrou ter, acho que agora ainda mais experiente, ainda mais preparado, e eu acredito que o resultado dessas eleições mostram que o povo do Estado do Rio de Janeiro acredita na capacidade política, na capacidade humana e na força do senador Romário. Nós estaremos aqui para te apoiar, aplaudir, te dar forças e somar com o seu mandato para que seja decisivo no que esse Estado precisar. Não vai faltar do nosso mandato agora, como deputado estadual e futuramente do nosso governo, e aqui falo por mim, pelo meu irmão governador Cláudio, apoio a Vossa Excelência, senador Romário. Conte conosco, parabéns, continue brilhando, porque o Estado do Rio de Janeiro precisa de você, porque as crianças, o esporte precisa de você, a luta pelo fim do preconceito precisa de você, e nós estaremos ao seu lado para a gente poder lutar juntos. Muito obrigado, parabéns, parabéns, Agora vou passar a palavra ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Excelente tarde a todos, um prazer estar de volta nessa casa, uma casa que eu trabalhei durante muitos anos, que eu tenho muito orgulho, queria primeiramente agradecer a cada um que trabalhou pela nossa eleição, trabalhou nesse tempo tão difícil, nos ajudou, com certeza, foi uma vitória histórica, uma vitória em primeiro turno, uma vitória que demonstrou o quanto o Rio de Janeiro acredita nesse novo tempo, e eu queria dividir essa vitória com cada um que ajudou a gente, cada um que, com certeza, foi importante, não é a vitória de um homem, mas é a vitória de um grupo, um grupo que se dedicou, que entendeu que Rio de Janeiro que a gente quer daqui para frente, e eu, toda oportunidade que eu tenho de estar, eu começo sempre agradecendo, e eu queria agradecer cada amigo, cada amiga que se dedicou, sobretudo, lá no primeiro turno das eleições. Muito obrigado a todos. Queria, queria cumprimentar o deputado estadual Renato Zaca, presidente dessa sessão, queria também cumprimentar o presidente dessa casa, o deputado André Celiano, de parabenizar, Zaca, a sua perspicácia, e a sua sensibilidade de dar essa comenda tão importante para uma figura ímpar para esse Estado que é o senador Romário. Queria cumprimentar o nosso homenageado, o senador Romário, que eu vou falar em breve dele, meu irmão, meu amigo, meu companheiro desse novo tempo, deputado estadual e vice-governador eleito, Tiago Pampulha, meu ex-secretário, irmão e amigo, deputado estadual, Gustavo Tutuca, meu sempre amigo combativo, deputado Alexandre Kino-Plock, meu parceiro de todas as horas, deputado Canela, nosso prefeito do município de Rio Claro, prefeito José Osmar, nosso Anderson Muriçoca, vereador de Três Rios, nosso Chagas Bola, vereador do Rio de Janeiro, e o meu querido amigo Júnior Wilson, vereador de Duque de Caxias, amigos, amigas, toda a equipe do nosso senador Romário, em nome do TACA, enfim, todo mundo que está aqui hoje, meu querido amigo Guilherme Sês, meu ex-secretário também, nosso Igor, subsecretário de Comunicação, enfim, todos os amigos e amigas hoje aqui. Romário, na vida, nós somos, ou pelo menos devíamos e devemos ser uma pessoa só. não dá para descolar da nossa trajetória aquilo que nós fizemos. Tudo que nós passamos da nossa vida, desde o dia em que nascemos, as amizades, as escolhas, a nossa trajetória, ela é uma trajetória só. E, geralmente, na nossa vida, uma coisa concatenou a outra. Você não chegou onde você chegou aqui hoje, não passe de mágica. você tem uma trajetória. Você começa sua vida como uma criança pobre do Jacarezinho. Uma criança cheia de sonhos, mas talvez com poucas perspectivas de futuro. e Deus te dá um dom. Dom de fazer as pessoas felizes, dom de, através, eu ouvi uma vez uma fala sua, quando falavam de uma condição financeira, e você falou assim, é, mas quem suava a camisa lá era eu. Foi o meu suor que me levou onde eu cheguei. Foram as minhas contusões, as minhas dificuldades. só olham os gols que eu fiz e se esquecem de tudo que eu passei. De toda a infância que eu não pude fazer o que meus amigos faziam, de toda a devoção que eu tive que ter para chegar a ser um jogador da excelência que você foi. Então, o primeiro aspecto que eu queria reconhecer e exaltar é a capacidade de superação de uma criança pobre, uma criança que vem de um lar simples, mas que persegue a sua vontade de ser alguém na vida e abre mão de muita coisa. O segundo aspecto é a referência nacional que você se tornou para o mundo inteiro. Muito mais que um jogador de futebol, você chegou a ser o representante da Unicef, você foi o melhor do mundo naquilo que você escolheu fazer. Uma figura que representa uma nação, um país, um povo para o mundo inteiro, sobretudo o povo brasileiro, que tem muitas vezes os seus problemas esviscerados por uma mídia que muitas vezes tem uma vontade, uma necessidade de divulgar mais os nossos problemas que as nossas virtudes. E você consegue ao longo de uma linda trajetória de jogador ser mais que um jogador, ser um verdadeiro embaixador do seu país. E muito particularmente do seu estado onde você decide ainda no auge da carreira, ainda podendo ter um sucesso profissional e financeiro muito maior por um profundo amor a esse povo, você então resolve voltar ainda no auge, ainda como o melhor jogador do mundo, uma grande prova de amor ao seu estado. Em seguida, já não mais dentro das quatro linhas, Deus te dá um presente a um grande cantor católico que ele tem uma filha, um filho deficiente intelectual e ele fala que só pais especiais têm filhos especiais. e você que já demonstrava e demonstra toda a sua paixão por essa nação, ganha um presente para que essa mesma população perceba que você é como qualquer um de nós e Deus te manda uma filhinha que ouvindo seus próprios relatos muda sua perspectiva de enxergar o mundo, muda sua perspectiva de enxergar a vida de verdade como ela é. Não mais a vida de um ídolo, a vida de alguém de sucesso, mas alguém que tem que enfrentar um luto inicial que muitas famílias têm que enfrentar até que se apaixonam perdidamente por esses filhos. Mas há um luto inicial, sim. E você, no auge de tudo que você representava já naquele momento, tem mais essa experiência de vida que te transforma como um ser humano. E essa transformação gera uma consequência. Você, então, percebe que você ainda tem mais a fazer por esse Estado, por essa nação, e acaba aceitando um convite que já lhe haviam lhe feito outras vezes, mas que para você aparecia um mundo muito distante e impossível que era o mundo da vida pública. o mundo onde se há um reconhecimento, reconhecimento esse que não é nada diferente do que você já tinha, também traz para você um holofote de uma vida pública que você nunca precisou na sua vida privada. Homens como você, Romário, não aceitam a vida pública porque necessitam dela, porque necessitam de um emprego, até porque provavelmente ele tirou muitos gordos patrocínios que você poderia ter como ídolo do esporte que você é. E por isso, e hoje eu posso te chamar de amigo, eu queria reconhecer a importância e a grandeza do seu ato de entrar na vida pública, porque você certamente poderia estar numa mesa como essa pela sua trajetória como embaixador desse país. Mas o que te traz a essa mesa hoje é ter devotado, estar devotando a sua vida para cuidar daqueles mais pobres, aqueles que mais precisam. Tive uma experiência linda com você durante os últimos, sobretudo, 120 dias, talvez 180 dias, onde nós caminhamos muito juntos por esse estado. Pude ver o brilho nos olhos de cada um que te via. Pude ver a sua cobrança a mim no meio de uma agenda e lhe devolver a cobrança depois em outra agenda. E percebi o homem público, o homem devotado e o homem que ama esse povo, que é o não mais jogador romário, que eu não canso de dizer o quanto me dava alegria quando metia gol no Vasco. Mas agora o senador Romário, realmente uma pessoa que eu não conhecia, eu não tinha amizade e que hoje eu posso chamar de amigo e dizer a admiração que eu tenho por ti hoje, Romário. queria me desculpar por ter me alongado um pouco, mas você é muito mais que um jogador, você é muito mais que um ex-jogador, você hoje é uma referência para esse Estado e para essa nação. E eu queria dizer e relatar o orgulho que eu tenho de estar aqui nessa tarde hoje, um dia ainda muito conturbado, sobretudo pelas paralisações que estão acontecendo, um dia hoje que a gente realmente está num momento difícil, mas é importantíssimo, porque nós somos homens de carne e osso, homens e mulheres. Temos fome, temos sede, temos frio, temos medo, ninguém aqui é acima do bem e do mal ou ninguém aqui tem a certeza do amanhã. Somos todos servidores, somos todos gente que sonha num futuro melhor para esse Estado. E eu estou aqui hoje, amigo, para pedir a Deus, rogar a Deus que mais essa comenda, a mais importante do nosso Estado, lhe sirva de combustível, lhe sirva de incentivo para que você continue essa trajetória brilhante que você está construindo agora como servidor público, como homem público, como senador da nossa República, que temos muitos desafios no próximo período e que, com certeza, você tenha a sabedoria, a saúde, a paz e a força para fazer aquilo que você se comprometeu a fazer durante as eleições, quase 3 milhões de pessoas, uma eleição dura, uma eleição difícil e que você mais uma vez demonstrou que, como diz o nosso suíno, o filho desse país e desse Estado jamais foge à luta. Parabéns pela luta e boa sorte nesse novo mandato. Um forte abraço. Bem, agora chegou o momento mais importante de hoje da nossa presença aqui, que é a entrega da medalha ao nosso senador Romário de Souza Faria, senador da República, ex-jogador de futebol, craque, embaixador, um ser humano incrível e, senador, pode contar que hoje para mim também é um dia muito especial e, por isso, eu sinto muito honrado em entregar essa medalha para o senhor agora, que é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí Boa tarde a todos Primeiramente Agradecer a Deus Por esse momento tão especial Na minha vida Eu tenho certeza que Se não fosse a vontade dele Nós não estaríamos aqui hoje Obrigado meu pai, muito obrigado senhor Quero aqui Fazer alguns agradecimentos Primeiro Agradecer ao Presidente da Casa Deputado André Siciliano Por ter nos Deixado participar Desse evento Por ter aberto as portas Dessa Casa de Lei Obrigado presidente Agradecer O presidente da mesa Meu amigo deputado Renato Zaca Por me conceder Uma das grandes homenagens Que recebo Em vida Não só Como político Mas também Como pessoa e como Ex-jogador futebol Que fui Agradecer Aqui Ao nosso governador Meu amigo Cláudio Castro Pela ilustre presença E principalmente pelas palavras Que foram inditas em relação A mim como Ex-jogador e político Temos aqui também Os deputados estaduais Gustavo Tutuca Meu amigo Márcio Canella André Quino Ploque Hoje deputado ainda Tiago Pampoli Futuro Vice-governador Do nosso estado E não poderia deixar De parabenizar aqui O nosso governador Pela reeleição Eu tenho certeza Governador Não só como senador Mas principalmente Como senador Como cidadão Fluminense Que O senhor vai fazer Um grande trabalho Teremos aí Quatro anos De dificuldade Mas confio Bastante No seu trabalho Confio bastante No trabalho Do nosso Vice-governador Tiago Pampoli Eu tenho certeza Que juntos Eu através Do senado Lá de Brasília Podemos melhorar A cada vez mais A qualidade de vida Da nossa População Aqui do estado Do Rio de Janeiro E de antemão Quero me colocar À disposição Para ajudar Em tudo que for possível Em relação Brasília Rio de Janeiro E muito obrigado Pelas palavras Que foram ditas Tem aqui também O nosso Prefeito De Rio Claro José Osmar Obrigado pela presença Em nome de José Osmar Eu quero agradecer A todos os prefeitos Também Temos aqui Vereador Chagas Bola Amiga e segunda suplente Está presente Obrigado Seu marido Pastor Também Em nome do TACA Quero agradecer A todos Do meu gabinete Aqui do Rio E de Brasília Que há 12 anos Vem acompanhando Me ajudando E sendo muito importante A cada dia No meu crescimento Dentro da política Tem algumas pessoas Aqui também Que trabalharam comigo Na campanha Em nome do Lucas Eu quero mandar um abraço Agradecer a todos os presentes Muito obrigado Porque fizeram por mim Nesses 45 dias De campanha Que tivemos Bem Poder estar aqui Na LERJ Nessa Casa de Lei Para receber Essa comenda Essa honraria Ou essa homenagem É sem dúvida nenhuma Uma grande honra Um grande prazer A minha história Muitos conhecem Já foi contada Algumas vezes Nosso governador Muito bem falou Do começo da minha vida Do Jacarezinho Das dificuldades Que passei Junto com meus irmãos E com meus pais E ao longo do tempo Com muita Disposição Muito suor Muita superação Fui conseguindo Junto com a Com a minha família Meus amigos Meus tios Principalmente com a ajuda Do nosso papai de céu E cada dia Subindo um degrau Na vida Como jogador de futebol Consegui Jogar Nesses três grandes clubes Do Rio de Janeiro Flamengo Vasco Fluminense Ou melhor América também Que na época era grande Infelizmente Eu não tive o prazer E a honra De vestir a camisa Do Botafogo Mas tenho um carinho especial Pelo Botafogo Até porque Fui muito gol no Botafogo Então Botafogo também Está na minha história E eu acredito Que os meus feitos Maiores As pessoas se lembram Dele bem claro Esses feitos Foram com a camisa Da seleção brasileira E eu me tornei Quem eu sou Exatamente Por ter Dado tudo aquilo Que eu poderia dar Vestindo uma camisa De tanta importância E relevância No futebol Mundial Que não é nada menos Nada mais Do que A mais importante Do planeta Eu tive uma filhinha Nasceu uma filhinha Há 17 anos Que se chama IV Com síndrome de Down Já tinha tido Cinco filhos E a última veio Com uma deficiência Que é a IV Eu estou aqui Relatando esse fato Importante Só para mostrar a vocês O porquê Eu entrei na política E depois do nascimento Da IV Como vocês devem ter ouvido Eu falar ali No vídeo Eu comecei a ter Noções de algumas coisas Entender coisas diferentes Que eu não entendia E passei também Ver que eu poderia ter Uma responsabilidade Maior Além de ter sido Ex-jogador Além de ter sido Campeão do mundo Eu acreditei Eu acreditei E acertei Que poderia Através da IV E da política Mudar Um pouco A concepção Das pessoas Em relação As pessoas com deficiência Então assim A IV foi A minha principal O principal motivo Que eu entrei na política Política Nessa que estou Há 12 anos E aproveitar A oportunidade Também De agradecer Ao povo Do Rio de Janeiro Por ter Me colocado Mais uma vez Em Brasília E dizer Para quase Esses 3 bilhões De pessoas Que acreditaram Em mim E aqueles Também Que não votaram Não deixam De fazer parte Do nosso estado De que podem Ter certeza Que eu Tentarei Sempre Melhorar E posso Afirmar Que farei Nesses próximos Oito anos Um mandato Muito melhor Muito mais Inclusive Competente E capacitado Do que esses Oito Que passaram Como senador E os quatro Como deputado federal Mais uma vez Muito obrigado Pelo entendimento De vocês E voltando Eu entendo Que a política É uma Forma direta De a gente poder Definitivamente Ajudar as pessoas É claro Que A gente vive Num país Onde que os políticos Não são muito bem Entendidos Não são muito bem Considerados E não são muito Bem respeitados E Alguns realmente Fazem jus Desses pensamentos Que nós temos Em relação Aos políticos Mas pelo Pelo outro lado Quem faz Uma política decente Quem faz Uma política direita Assim como eu Posso afirmar A vocês Nós trabalhamos Incansavelmente Sempre com o objetivo De fazer O melhor Para o nosso país O melhor Para o nosso estado O melhor Para os nossos municípios E o mais importante O melhor Para todos nós Política Na minha opinião É uma forma De você se doar Ao máximo Para tentar Sempre ajudar Ajudar as pessoas Principalmente Aquelas pessoas Que precisam São 12 anos Quatro como deputado Federal Oito como senador Doze anos De muita luta De muita batalha De muito trabalho Doze anos Esses que Resultaram Nesse momento Aqui Que estou aqui Deputado E amigo Renato Zaca De coração Muito obrigado Por essa homenagem E eu tenho certeza Que Essa homenagem Veio Por parte do senhor Pelo meu Trabalho Principalmente Nesses 12 anos Como político Posso afirmar aqui Que Continuarei Sempre Fazendo O melhor O melhor Cada vez Fazendo o melhor Cada vez Me esforçando O máximo Para que eu possa Fazer jus A todos esses votos Todo esse respeito Que eu tive ao longo Desses anos Desde Deputado Federal Começou em 2011 Até esse momento Recebendo Uma comenda A comenda mais importante Que essa casa pode dar A uma pessoa Não quero aqui Me estender mais Quero de coração Agradecer A todos Por tudo E dizer que vocês Vão ver sempre Um Romário Cada vez mais combativo Cada vez mais Trabalhador Cada vez mais Fiscalizador E cada vez Eu não sei Se isso é bom Ou ruim Cada vez mais Político No sentido No significado De sempre Tentar fazer Novas políticas Públicas Que sejam Importantes Para a vida De todo Cidadão Assim Fico Muito honrado Fico muito Feliz Muito agradecido Por esse momento Especial Inclusive Me sinto muito Prestigiado Pela presença Do meu amigo E nosso Governador Aqui do estado Enfim Obrigado por tudo Obrigado a todos Vocês que estiveram aqui Obrigado Renato Zaca Meu amigo Deputado estadual Por essa homenagem Obrigado de novo Presidente André Ciliano Por ter aberto As portas Dessa casa Obrigado Deputados presentes Vereadores Secretários E de coração Esse é um momento Um dos grandes momentos Em relação As homenagens Que recebi Na minha vida Que com certeza Vai ficar marcada Para esta minha vida Muito obrigado A todos vocês Fiquem com Deus Obrigado 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 Bem Finalizando Gostaria de agradecer A presença de todos Queria agradecer Ao cerimonial Agradecer Minha esposa Meu chefe de gabinete Jaime Chagas Desculpa aí A GAF Irmão GAF Além de ser vereador Combativo Aqui no No nosso município Amigo Está sempre junto Aqui E Nosso vereador Obrigado Do senhor Governador Por ter Liberado um espaço Na agenda Do senhor Para estar Participando Aqui E senador O senhor pode Acreditar que Essa medalha Não foi Para jogar Para o alto Para aparecer Para Vai entregar Para o Romário Porque ele foi Jogador de futebol Não É pelo que o senhor Tem feito Durante os 12 anos De vida pública E muitas pessoas Quando eu fui Para a rua E declarei E a vida É feita de escolhas E eu fiz minha escolha Eu escolhi O meu lado Meu lado Eu escolhi Ser governador Cláudio Castro E escolhi Ser senador Romário E muitas pessoas Às vezes Me indagavam E falavam Perguntavam Pô Mas O Romário Mas também Só está nessa agora Porque teve uma filha Eu falei Mas está Independente Do que tenha acontecido Independente Do que aconteceu Foi o melhor Jogador do mundo Isso não é Para qualquer um Poderia estar Em qualquer lugar Agora Poderia já estar Se preparando Para ir ver A Copa do Mundo Sendo comentarista Sendo empresário Está recebendo dinheiro De vários patrocinadores Mas está na vida pública Pedindo voto Sendo insultado Pelas pessoas A gente sabe O que é o preço De um voto A gente vai na rua Os políticos Como o senhor falou Muitos deles Fazem jus De serem mal falados Mas A grande maioria Não é assim É muito difícil mesmo E como já tem Uma vida Produtiva Todo mundo sabe Conhece da vida Resolveu ser deputado federal Meteu a mão Ajudou Veio senador Oito anos Ou seja Já são 12 anos De vida pública Não é para qualquer um E agora Papai do céu Também abençoou E continua dizendo Esse é o cara De novo Mais uma eleição Difícil Dificílima Contra tudo Contra todos Foi para a rua Muitos diziam O senhor governador Obrigado pela presença O senhor tem um amigo aqui Um soldado O senhor pode contar Desde lá de trás Falei que era governador Cláudio Castro Em momento algum Recuei Ou pensei Em desistir Ou recuar Ou falar Alguma coisa O senhor pode contar Comigo sempre Independente do que Do que acontecer Eu estou aqui Como um soldado Para poder trabalhar E estou sempre às ordens Senador O senhor também Se eu precisar Assim como Nosso secretário Ali Ex-secretário Deputado Gustavo Tutuca Obrigado também Kinoploch Obrigado Tá irmão Pela presença Márcio Canella Meu amigo E hoje deputado Estadual ainda Tiago Pompolha Mas se Deus quiser Vice-governador do estado E ao senhor também Governador Parabéns Mais uma vez Pela eleição Muito obrigado Pela presença de todos Declaro encerrada Essa sessão solene Uma boa tarde a todos Que todos Vão para casa Com Deus E ó Tem um coquetelzinho Ali em cima Quem quiser Tomar um refresco Comer alguma coisinha Fiquem à vontade Obrigado Governador Obrigado Fica com Deus